A verdade é a base de tudo. Mas quando uma suposta verdade é construída por fakes, não convence. É mentira por cima de mentira. Fakes não se sustentam. Eles podem até enganar no começo. Mas com todas as cartas na mesa, você percebe o quanto uma mentira é frágil. E tudo aquilo em que você acreditou, esmorona. É só duvidar e checar. Fato ou fake? A gente checa os fatos, pra você não cair no fake. De um senhor de 60 anos, que teve um AVC, estava há dias no hospital esperando pra uma UTI. O pior aconteceu. Os últimos 22 dias de vida, seu Severino passou neste hospital em São Paulo. Ele teve um AVC no fim de março. Na semana passada, ele piorou e precisava ir pra UTI. Não tinha vaga. O leito só apareceu ontem à noite. E não deu tempo. Seu Severino chegou a ser transferido. Mas morreu logo em seguida. Lá no hospital do Iboemimim, ele não chegou nem a ir pro quarto, a ter interação. Porque ele já saiu da ambulância já em estado grave e de emergência. A morte de seu Severino, escandaria de viver e morrer. Não deu tempo. O seu Severino morreu antes de conseguir um leito de UTI. Ele estava internado com Covid-19 neste hospital municipal em São Paulo, que está com todos os leitos de unidade de terapia intensiva lotados. Em estado grave, ele aguardava uma transferência pra outro hospital. A vaga saiu ontem à noite. No hospital do Iboemimim, ele não chegou nem a ir pro quarto, a ter interação. Porque ele já saiu da ambulância já em estado grave e de emergência. Ele morreu, na verdade, na enfermaria do Iboemimim, seria? Sim. Na região metropolitana, as UTIs estão com 80% dos leitos ocupados. A verdade é a base de tudo. Mas quando uma suposta verdade é construída por fakes, não convence. É mentira por cima de mentira. Fakes não se sustentam. Eles podem até enganar no começo. Mas com todas as cartas na mesa, você percebe o quanto uma mentira é frágil. E tudo aquilo em que você acreditou, esmorona. É só duvidar e checar. Fato ou fake? A gente checa os fatos. Pra você não cair no fake.